Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, esses primeiros vídeos vão ser meio que corridos, porque a gente tem que fazer as coisas correndo, né? Agora no começo a gente precisa, então tem que ser tudo meio que corrido. A gente vai assumir aqui o Júnior, tá? Hoje, deixa eu só pegar isso aqui com ele, equipar isso aqui, passar essas coisas aqui para ele. Beleza, né? Deixa eu só assumir o controle dele, porque tem uma missão com ele. Trocar para Jason e iniciar a sua missão, né? Xerife, remédios roubados. Fale com o Ignacio, enclave dos espectadores, sobre o remédio roubado. A gente tem que falar com o Verônica, né? O opcional. E com a Caroline, né? Falar com a... Se me aparecer, né? Não faça isso, não devemos arriscar nossas vidas por estranhos. Tem razão, tal. A sociedade só voltará ao normal se ajudarmos uns aos outros. A Verônica. Se quiser ajudar essas pessoas, não fique de brincadeira. Chegue com as armas em punho. Não, violência é só em último caso, né? Beleza, vamos lá. Vamos só se preparar aqui agora. Essa arma sem silenciador. Vamos guardar isso aqui. Guardar isso aqui. Eu tinha que só trocar a arma dele, né? Aqui. As duas aqui é a mesma coisa, tá? Mas vamos lá. Eu tinha coisa para a gente estar construindo aqui, né, pessoal? As coisas que eu vou construir. A oficina, tá? Seis minutos. Beleza, estamos com doze material. Temos que conseguir material depois. O pessoal é ali embaixo, né? Nosso carro como é que tá? Tá de boa, né? A gente andou consertando ele. Já, mas ele já tá soltando fumaça novamente. Tá, combustível tem. Vamos nessa. Vamos lá. Se eu puder mandar o cara que roubou embora sem eu ter que enfrentar, é o que a gente vai estar fazendo. Sai, zumbi. Berrador ali, inchado. Berrador inchado e explodiu, pelo menos. Berrador que eu devia ter aproveitado e ter... Atropelado ali logo, já. Ignacio. É aqui, né? Caraca, pode sair batendo em tudo mesmo. Aqui provavelmente, talvez, a gente consiga material. Eu já vou vir aqui vasculhar já. Eu quero ver se a gente consegue colocar, melhorar a enfermaria também. Peças. Bom, podia ter kitzinho de reparo aqui do carro também, né? Essas caixas aqui, assim, de ferramenta. Local onde tem também. Aí tem de luxo. Tá bom. Não foi tudo ruim, né? Eu não tô fazendo busca rápida aqui agora. O problema é que lidar ali com o cara agora se eu precisar atirar. Não tem silenciador, né? Ó, mas que te reparo. Veio. Só guardar isso aqui. Isso aqui, o item de luxo. Vamos ver se dá pra... Negociar com eles já. Beleza, o Ignacio. Fomos atacados e roubados. Meu amigo se machucou. Pode me ajudar a recuperar os nossos remédios? Vamos tentar conversar primeiro. Não, eu tive pra usar a violência se não for necessária. Não vou correr nenhum risco necessário. Temos que atacar com tudo e depressa. Não, né? Vamos conversar primeiro. Negociar. O que é que tens aí? Molotov. Com certeza. Já pega. Espada aqui tem letalidade melhor, né? Mas não por enquanto. Vou... Só que vender isso aqui vale pouco, né? Pra enclave que não é aliado e tal, mas... Vou negociar. Onde é que eu tenho que ir? Aqui embaixo. Vamos nessa. Consegui ali uns molotovs. Aí ele vai junto. Confronte. Lash, enclave dos malignos sobre o roubo e do grupo dele. Vamos nessa. Vamos ali ver. Se fosse um cara sozinho até, né? Não é, né? São dois. Eu acho que vocês devem ter vindo atrás dos nossos remédios. Podem esquecer. Vamos ficar com eles. Se entregar os remédios que roubaram, esqueceremos que isso aconteceu. Tentar a paz, né? Sabendo que vocês roubaram os remédios. Passem eles. Não, né? Vamos. Tá tudo bem. É, só que eu acho que depois que eu pegar... Não sei, né? Você está morto. Você me ouve? Morto! O que é que você está morto, cara? Ah, vai recarregar a arma agora, sério? O cara ali morreu o outro, né? Bom que eles não têm armas, né? Ixi. Não tem arma, mas... Meia hora pra recarregar. Não tem muita munição. Elimine os ladrões hostis. Vamos ver que vem uma galera aqui agora. Não. Eita. A galera veio aí agora. Vai, sai. Consegui a amostra ali. A arma que eu estou aqui, né? Barulhenta. Sem silenciador. Ah, não. Morre. Estou com uma arma boa, né? Pra isso. Como é que eles não têm armamento, né? Pra dar tiro em mim. Tá vindo a galera de novo? Zumbi? Tem alguns zumbis ali, né? A galera indo pra cima deles ali. Tá vindo pra cima de mim também. Tá vindo pra cima de mim também. Nós precisamos de ajuda. Tocai em mim. Construí a oficina concluída. A arma tá recarregada. Consegui outra amostra. Vai, morre. Não vai morrer tão fácil assim, né? Sai, ó. Vem. Vem na bicuda pra mim. Tá vindo uma horda ali. Beleza. Um deles eu matei. Vai, 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 vai. Gostaria fazer isso, né? Atirar. Primeiro ali. Quando tá ruim, a gente... Faz cuidar aqui no corpo desse cara. Ver se tem alguma coisa... Olha o saco de medicamento. Mais um. Beleza. Isso aí eu não sei se eu vou pegar. O inventário tá cheio já. Me arriscando aqui. Tô, né, pessoal? Mas, ó. Tem o outro lá pra gente pegar ainda. Deixa eu pegar as coisas desse corpo aqui logo. Isso aqui. Tem uma horda em cima ali. Ah, tive que passar ali, ó. O berrador. Não, só não deixa eu te acertar. Tem que fazer a limpa aqui agora primeiro. Isso vai funcionar. Beleza. Junta a turma aí. Sai, ó. Beleza. Sai, sai, sai. Realizar os soldados aqui logo. Se a gente passa na... O lanchinho. Beleza. Recarrega a arma. Carregou, né? Venho. Beleza. Opcional, procure nos corpos remédios desaparecidos. Eu já peguei, né? Opa, tem mais? Aí sim. Mais combustível. Essas peças aqui eu vou... Opa, não. Mochilinha de oito espaços. Vai, vai. Pega o carro. Vambora. Opcional ali, né? Peguei o remédio. Agora tem que ir lá e informar ali da... Solta o zumbi. Com arma aí sem silenciador, né, pessoal? Passei um trabalhinho ali? Passei. Minha sorte é que esse pessoal aí não tinha... Armas, né? Para atirar na gente. Então, fácil por causa disso. Beleza. Cheguei aqui. Tem que informar ali, né? O Ignacio sobre a... Beleza. Para a Grace, né? Sobre o Ignacio. Lendo errado ali. Não estou vendo o Ignacio com você. O que aconteceu? Sei que isso é difícil. Você precisar de novo lá? Não, né? As coisas não saíram muito bem. Meus pêsames. Senão ele ia recrutar ela e é coisa que a gente não vai fazer, né? Deu saco de remédios. Não, né? Precisava escutar isso. Se cuida. Isso é a prova que a sociedade volta aos trilhos. Não é necessário ter a lei e a ordem. Completou. Barulho de selvagem, hein? Foi para cima dela lá. Vamos embora. E aí, só sai, né? Vamos embora. Voltar lá na... Na base aqui. Nosso enclave, né? Remédio. A gente está voltando com bastante remédio aqui agora. Ixi. Não. Eu fiz a volta aqui para eu não atrair o... Ou eu não bati no grandalhão. Por que que aumentou a fumaça do meu carro? No caso da cerca, né? Ele não vai vir aqui, né? O grandalhão. Massinha preta saindo do carro. Tá. O problema é que eu não vou poder guardar esses remédios tudo lá dentro. Eita, a gente vai subir na hora. A gente vai acabar atraindo o grandalhão para cá. A recarregar, mano. Foi necessário, né? Ali foi necessário agora fazer aquilo ali. Beleza. Deixa eu só... Passar essas coisas lá para dentro. Dei eles um bivinho agora. Os tiros que eu dei. Beleza. Guarda isso aqui. Guarda isso aqui. Combustível eu coloco aqui. Essa mochila passa para lá também. Tá. Tranquilo. Cláudio dos vizinhos. Uma base novinha. Não sei se a gente vai fazer isso agora. Só que eu tenho que fazer uma coisa aqui, ó. Aprimorar essa enfermaria. Eu vou ficar com dois em material só. Complicado, né? Vou ficar só com esses dois em material. Mas é uma coisa que a gente precisa fazer. É aqui. Só ali produzir e tal. Parar armas ali também não. Moral da base estável. Beleza, né? Conseguimos deixar a moral. Enclave aqui estável, pelo menos. A arma aqui que a gente tem, 9 milímetros. Tá. Aqui eu posso reparar já aqui, ó. Beleza. Vou usar a atadura. Pegar desse medicamento. Que a gente tem lanchinho. Não tem molotov mais ali, né? Tô só com... Ali. Ameaça zumbi em casa. Caraca. Aí não, né? Aqueles um minuto de ataque, provavelmente. Não vindo selvagem. Foi que acabei de botar a enfermaria. É, tá no mínimo lá, né? No princípio, um minuto de ataque só. Vamos lá pra fazer essa defesa aqui agora. O problema é que a gente não tem cura ainda, né, pessoal? Esse é o... É o meu medo. É, um minuto de ataque. Zumbi lá vindo. Tem zumbi vindo aqui. Vai gritar e chamar mais zumbi não, né? Vem pra cima. Tão entrando ali, né? Pegar esse aqui logo. Calma. Beleza. 30 segundos já foi, né? Mais um aqui. Correria aqui tentando pegar o pessoal logo aqui. Beleza. Cadê o restante? Só mais 10 segundos. Vamos ganhar essa influência aí agora. Entrou mais um ali agora. Mais dois. Beleza. Ameaça zumbi em casa. Fale com eles. Dá um pouco de material pra eles. Ah, é material que eles querem também. E aqui a gente tem outra área em construção, tá? A gente pode estar indo. O problema é que o meu carro tá cheio. O medicamento eu acho que eu consigo passar mais. Deixa eu só dar uma olhada ali, né? Armazena quanto? 25. Ah, posso passar todo o material pra lá. Kit de reparo. Estou precisando. Beleza. Mais cinco influência. Mais cinco influência. Cidadão ali, Jason, subiu seu prestígio, né, pessoal? Vamos nessa, vamos lá. Ali eu teria que falar com eles, né? Tá, vamos passar ali e falar com ele. É o material que eles querem. A gente fala com ele e depois eu vou lá. Ali é bom que eu já levo um saco de material pra... Pra base também. A gente queria se mudar pra um lugar longe daqui. Mas o local que estamos de olho é bem perigoso. Ah, não. Não é isso que eles querem. Tem alguma coisa aqui nova aí pra... Ainda não, né? Não apareceu itens novos. Desculpa, não podemos ajudar. A concordar e esvaziar, né, o local. Não sei onde é que é o local. Onde é que é? É infestação, será? Ah, é aqui pro lado da nossa base. Beleza, né? Vamos lá. Combustível. Aqui é um local onde pode ter material. Só que tá o Colossal ali pra aquele lado, né? Comerciante ambulante. Ó, comerciante de materiais. Aí sim. Fechou todas agora. Só tem que fazer essa missão. Eu podia muito bem estar recrutando um deles. Ou não, aqui não, né? Ainda não. Vamos nessa. Recrutar um seguidor, né? E aquele negociante lá de material. É o de bola. Conseguir mais do que um saco de material pra nós. Aí sim. Também que daqui a pouco a gente não tem mais o que construir, né? Não tem, vai ter mais espaço ali pra... Certo, tô quase lá. Peguei. Só tem um Molotov, né? Tá vindo pra cima esse ali? Tá, vamos tentar finalizar ele logo. Finalizar esse outro. Beleza, dois a gente já pegou. Não sendo infestação com berrador, tamo grande. Só um zumbi aí que a gente tem que matar. Tá ótimo, né? Tem uma galera ali dentro. Ah, isso morreu de primeira. Tem uma galera ali dentro. Morre. Morre. Morreu. Morre. 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 de guerra, pegue o ladrão, usa outro lanchinho. Beleza, missão concluída. Beleza, em Cláudia tem itens novos para trocar, né? Natal, Cláudia tem itens novos, uma horda está indo para a loja de fornecimento militar. O comerciante ambulante, mas está com aquele selvagem bem lá, né? Caraca, mas eu quero ir ali, eu quero ir ali. Nossa, queria que o pessoal chegasse aqui, né? Eles estão chegando já, será? Eu queria ver o que eles têm para negociar ali agora, se eles tivessem kit de reparo ali para a gente estar pegando, para eu consertar o carro. Eu vou ter que chegar ali e tentar atropelar o selvagem, não sei nem se é um só, se é mais do que um, né? Eles estão se deslocando para cá, né, pessoal? Líder de guerra, pegando um ladrão. Olha eles chegando ali, ó. Tem um vindo ali, o outro apareceu, o outro também, né? Chega mais, chega mais, está anoitecendo. Tens aí para negociar, olha aí, ó. Tô de bola. Munição 556. Isso aqui, né? Mas não. De reparo que eu precisava. Vamos consertar aqui nosso miragra. O pior que é o carro que eu gosto, né, pessoal? Quando a gente evolui, quando a gente melhora o carro, é o carro que eu gosto desse aqui, onde tem um berrador ali. Vamos lá, tomara que eu veja o selvagem consiga atropelar ele. Ixi, isso aí é ruim, não. Vou conseguir atropelar ele, não. O negócio é tentar levar ele para longe aqui, atrair assim, ó. Vem, ó. Fazer isso. Se for um pouquinho para longe, ele não vai, não vai, não vai vir depois tão longe. Tá vindo ainda? Tá. Beleza. Deixa eu vir. Além que de lá para cá agora, posso tentar vir acelerado e pegar ele, tá? Aqui é o que eu vou fazer. Olha aí, ó. Peguei. Aí sim, fui para um lugar mais aberto ali para conseguir pegar ele. Foi, né? Tem uma galera aqui. Acho que eles não vêm até aqui atrás. Beleza. Ele tá lá do outro lado. O selvagem não atacou, né? Beleza. O que que eu preciso? Material. Eu vou ter que me preocupar com o material agora, por enquanto. Eu vou ter que construir as coisas ali sem preocupação, né? Acho que a enfermaria ainda não está pronta. E essa casa aqui, eu posso estar vasculhando ela aqui agora. Gastei bastante influência ali, gastei, né? Tem oito container aqui. Tinha zumbi aqui para estar pegando. Aqui não tem ninguém. E aqui também não, né? Beleza. Vamos lá. Vamos ver o que eu consigo levar daqui. Quero ver se a gente deixa ficar a enfermaria pronta nesse Nesse episódio ainda. Medicamento a gente tem. Algumas amostras tem. Não sei se já dá para fazer a cura. Mas eu preciso logo estar fazendo a cura aí para... Se precisar, a gente tem. Eu acho que é o meu maior risco de perder um sobrevivente agora. Eu acho... É para peste. Certo? E quando nossas armas melhorar ali, nossos equipamentos melhorar, a gente fica um pouquinho mais tranquilo. É, eu não vou conseguir levar tudo aqui agora. Com certeza. Vai ficar coisa aqui para a gente pegar ainda. Depois a gente pega sem... Sem problema, né? Vamos levar o que dá para... Essa atadura ali já usei agora. Beleza. Faz aí a busca. Mais uma atadura. Tá, vamos ver ali o que é. Se eu posso largar alguma coisa aqui no... Ó, cardíaco, né? Melhorou um pouco. Eu posso pegar um saco aqui. E largar esse livro aqui, né? Serviços públicos. Eu tenho que ver o que eu vou acabar colocando, né? Meus sobreviventes aí. Vou vasculhar esse aqui. Eu sei que lá o outro eu abri, né? Deixei aberto já. Mas vamos ver aqui. Caraca. Ó, a poltrona agora. Isso aí é bom, né? Vou levar essa poltrona. Que a gente instala em algum lugar ali agora. Essa poltrona que já dá moral para nós. Beleza. Vamos lá na base. Eu só vou fazer a volta grande lá. Para a gente não atrair o... O colossal. Essa é a... É a ideia, né? Colossal. Se eu subir por aqui, a gente vai passar por ele. Eu tenho que fazer essa volta toda aqui já para não... Tentar não atrair ele ali agora. Beleza. Conseguimos deixar aí a moral estável já, né, pessoal? No terceiro episódio. Estamos com uma moral mais ou menos aí. Tranquila, vamos dizer. Beleza. O enxado se explodiu lá. Carro estacionado. Vamos passar esse material para lá. Beleza. Isso aqui guarda também, né? O Molotov não precisava ter guardado, mas... Agora já guardei. Começando a anoitecer, né? Próximo episódio, provavelmente vamos ter que jogar de noite aí. Deixa eu só ver aqui alguma coisa. Enfermaria. Quanto tempo? Dois minutos, né? Poltrona. Podemos botar aqui, ó. Dá mais três em moral, tá? Vamos dar ali. Jason, comida, comida. Abaixou ali um pouquinho ali para a depressão. Por causa da comida, né? Que é uma coisa que eu podia... O que a gente está perdendo em comida ali? Tá? Quatro... Pouco por dia, né? Tá? Isso aí no próximo episódio que a gente vai estar vendo essa... Essa comida ali, né? Aqui o local pode conter comida ali, ó. Na frente. Vamos lá. Enquanto a gente espera ali a... A enfermaria ficar pronta. A gente vai deixar pronto nesse episódio, né? Ali tem um inchado ali para aquele lado. Tranquilo. Aquela coisa. Num posto avançado que a gente pegar de comida e evoluir ali legal ele... Provavelmente já resolve um pouco ali, né? Os nossos problemas. Beleza. Não vou fazer buscar rápido aqui para não atrair zumbi. Não tem para que passar por esse risco. Peças. Aqui nada. Beleza. Mas eu estou achando que não vai ter comida, tá? Pode conter, mas não vai ter, eu estou achando. Mas tranquilo. Isso aí no próximo episódio a gente resolve. Talvez a gente já pegue e vai ir atrás aí do... Posto avançado de comida para nós. Para a gente não ter aí... Problema, né? Perdendo quatro ou pouco alguma coisa por dia. Mas teve. Melhor em ter uma besta também. Aí sim, né? Ó. Já que não temos arma com silenciador, eu tenho como passar aí uns berrador já, pelo menos. E uns inchados também. Beleza, olha aí, ó. Valeu muito a pena a gente vir até aqui. Aquele inchado ali, se eu quisesse, já... Já passava. Ixi. Olha. Não, não estava aquilo ali. Vocês viram ali? Tive muita sorte agora. Bom, aí tem um colossal, enfermaria ali, ó. Aprimorado, beleza. Colossal do meu ladinho ali. Aguardo isso aqui. Rolo de trac. As flechas ali eu guardei. Não devia ter... Não devia ter guardado. Moral estável novamente. Tem coisa que vai estar sempre pedindo ali, né? Mas coisa que eu não vou pegar. Ó, aqui agora. Tá. A Carolyn irritado. A Carolyn está irritado ali. Menos cinco, tá dando? Jason, boas instalações médicas. Vermônica gosta da oficina. Eliminação da recente de selvagem. E bem equipado ali, né? Todo mundo. Ah, show de bola. Mas está estável somente. A gente tem que melhorar isso aí. Deixa eu ver aqui a enfermaria. Isso aqui eu tenho que aprimorar também, né? Eu tenho que conseguir mais material. Cria bestas, silenciadores, kit de ferramentas e molotovs. É indispensável estar fazendo aquilo ali. Aqui agora... Consegui, só preciso de mais amostras. Mas agora a gente já consegue estar fazendo. E aqui para aprimorar agora 25 em material, né? Mas acho que a gente está ficando legal aqui nossa situação já, né, pessoal? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para ele estar me ajudando. Se inscreva que não está inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou! Fooou!